Pensem nas crianças mudas Pensem nas meninas cegas e desotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa radioativa, estúpida, inválida Estúpida, en vrai, empeale A rosa radioativa